O negócio é modal, pega aquela pra mim lá no pé do eixo mesmo Essa é a vontade Deixa esta vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Tranque esta verdade Quase louca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade dividida Quero estar na tua vida Quero estar na tua vida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade Traga esta verdade Quase louca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade Traga esta verdade Quase louca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Quando o sol amanhecer No corvo que tem dourado a lambarizada raleia Hoje eu quero mulher bonita Porque não tolero mulher feia O esporte nosso é na pressão E nós não pode perder o galeio Aqui é o Mircambra Tô chegando e narrando Segundo mês do rodeio Sua ausência tá fazendo mais estrago Que a sua traição Quero ouvir Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro E desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoa a pagada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoa a pagada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago Que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro E desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoa a pagada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoa a pagada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Aô, saudade da mãe das crianças Oh Rita, volta a B O Ary, não me faça Não morreu Uma puta zeloura Tua questão de chucaia Sou chucaiário A gente não tem violão desafinado Nós é caipira, com pós-doutorado Pegada do jeito, mordida no queixo O chão de cabelo é o que elas gostam Eu sou assim, meu sangue é docinho As que provam sempre voltam Vou te mostrar a força que tem um pião Amor nós faz, faz no chão ou no colchão Vinga, boada, fogo Fogo eu apago na cama A mulher que fica comigo se apaixona Vinga, boada, fogo Fogo eu apago na cama A mulher que fica comigo se apaixona Vinga, boada, fogo Fogo eu apago na cama A mulher que fica comigo se apaixona Vinga, boada, fogo Fogo eu apago na cama A mulher que fica comigo se apaixona Como a gente não tem violão desafinado Nós é caipira, com pós-doutorado Pegada com jeito, mordida no queixo O chão de cabelo é o que elas gostam Eu sou assim, meu sangue é docinho As que provam sempre voltam Vou te mostrar a força que tem um pião Amor nós faz, faz no chão ou no colchão Vinga, boada, fogo Fogo eu apago na cama A mulher que fica comigo se apaixona Vinga, boada, fogo Fogo eu apago na cama A mulher que fica comigo se apaixona Vinga, boada, fogo Fogo eu apago na cama A mulher que fica comigo se apaixona Vinga, boada, fogo Fogo eu apago na cama A mulher que fica comigo se apaixona Vinga, boada, fogo Fogo eu apago na cama Se pinga, porrada, fogo e fogo eu apago na cama Mulher que fica comigo, de primeira se apaixona Hoje eu tô bebendo mais copala, no som do carro só toca a moda rasgada Chega a butina, bebe pinga, aumenta o som, no meu pendrive com mais de quatrocentos modos Hoje eu tô bebendo mais copala, no som do carro só toca a moda rasgada Chega a butina, bebe pinga, aumenta o som, no meu pendrive com mais de quatrocentos modos Da jiboy eu tiro o couro, da cascavel eu tiro o guizo Tô chegando nesta festa pra perder o resto do juízo Eu quero o agito da galera, pois é disso que eu preciso Como esquecer o beijo que você me deu Como esquecer o beijo E fico um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver Pra me entregar Oh meu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Oh meu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Com meu caminhão Vamos esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer Não sei se era pra esquecer ou lembrar E fico um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Quero ouvir o campo grande com força De novo Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Seguinte Não tá no script Mas eu queria só pra registrar isso aqui Pra gente guardar No nosso coração Pra sempre isso aqui ó Estou jaz e jaz Cantando com vocês agora O jeito carinhoso assim ó Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim E fico um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Trazendo o seu corpo só pra mim Hoje cedo eu chorei Acordei com você na cabeça Não passa pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Só da você Na minha vida Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você estava Comigo E por isso eu liguei pra você Vem, vem Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu tentei Eu busquei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Só da você Na minha vida Mas o que fazer Só da você Na minha vida Quem gostou Faz barulho É impossível Eu vou falar uma mensagem De reflexão pra vocês Nem toda curva da vida Tem uma placa de aviso Nem tudo que você perde É de fato um prejuízo Nem toda lágrima é dor Nem toda graça é sorriso O meu Seu caminho Não são muito diferentes Tem espinho Pedra Buraco Pra mod Atrasa a gente Mas não desanime por nada Pois até uma topada Empurra você pra frente Continue tendo fé Tenha fé no Criador Tenha fé em você mesmo Não tenha medo da dor E saiba que a cruz mais pesada O Filho de Deus Tá revando Música Sabe daí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que eu sou louco E sem coração Quando ela liga Eu dou atenção Eu mando lá Na localização Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Isso Da raça pra cidade E dupla clara Pro seu coração Tchê 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 Vem daí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que eu sou louco E sem coração Quando ela liga Eu dou atenção Eu mando lá na localização Onde vai Que fecha no colchão E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E ela despeça a balada As amigas Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela despeça a balada As amigas Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Da pegada dos balões Que é diferente Bora, Filipe Pra tocar seu coração Pra tocar sua coração O que será que está acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando Eu aqui me acabando De saudade de você Por que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você, você nem liga Se não atende, então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me diz o seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça toda Não faça do amor um jogo Te faz de contar Já não aguento mais te procurar Tá tudo errado sem você pra amar Me diz aonde você se meteu O meu destino é o mesmo que o seu Tô me sentindo meio esquecido Abandonado Um caminho perdido Logo à noite, hora de descansar Eu vou sair por aí Pra tentar te procurar Eu vou na cesta só pra ver se eu te encontro Nessa cidade não está em nenhum canto Volto pra casa sem notícias Mas um dia não te encontrei Faço outras coisas pra tentar me distrair Ultimamente não consigo nem dormir Tô precisando te esquecer Se você não aparecer Cada vez que eu te busco não está Cada vez que te ligo é a espera E é por isso que eu sonho Acordo todo dia buscando Querendo te encontrar Cada vez que eu te busco não está Cada vez que te ligo é a espera E é por isso que eu sonho Acordo todo dia buscando Querendo te encontrar Cada vez que eu te busco não está Cada vez que te ligo é a espera E é por isso que eu sonho, acordo todo dia buscando, querendo te encontrar Cada vez que eu te busco não está, cada vez que te ligo é a espera E é por isso que eu sonho, acordo todo dia buscando, querendo te encontrar Quem tem amor tem, quem não tem não tem Quem tem amor sofre, quem não tem sofre também Vai palitão! Alô, São Paulo! Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite, cê tá batendo muito mais que o grave Quem sabe é assim, ó! Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja 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 Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Meu sexta-feira de novo Sextou que já sei aonde isso vai dar É dia de chope em dobro Sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber, ficar sem ligar Ficar sem chorar Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Acertamos de novo papá Essa é pra cabeça, viu? Uhul, uul, uul Me deu sexta-feira de novo Já sei aonde isso vai dar É dia de chope em dobro Sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber, ficar sem ligar Ficar sem chorar Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu bebo vocês e fico tonto Lembro de nada, nem do que? Nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Ei! Deu sexta-feira de novo Minha causa que esse é sucesso Hoje eu vou no bailão arrumar uma paixão Nem que meu coração vire carvão e meu peito vire braça Quero uma mulher bem bonita Porque mulher e feijão nós come lá em casa Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Em dia lá os seus toros não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver E beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um logo, logo, logo com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Jamais, eu vou dar mensagem outra vez 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 Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Em dia lá os seus toros não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver E beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um logo, logo, logo com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Certeza eu superei Certeza eu superei Certeza eu superei No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que fui eu Quem terminou E quem foi largado Não me espera Eu segui minha vida Até ela começar a seguir a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Que eu trago o cadáver Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Pra voltar E ela me matou na unha Dizem que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Ah, 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 ah E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Que eu trago o cadáver Eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhar O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra nenhuma, implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade improvisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, quero ouvir vocês Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra nenhuma, implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade improvisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 vai ter que me aceitar de volta Tentei fugir de ti Tentei te esquecer Tentei arrancar você de mim Mas enfim, não deu Tentei trancar meu coração E ser contrário a essa paixão Tentei apenas sobreviver sem você Mas não deu, não deu, não deu Doeu demais ver você partir Doeu demais em mim Tá doendo demais essa solidão Volta pro meu coração Doeu demais ver você partir Doeu demais em mim Tá doendo demais essa solidão Volta pro meu coração Volta pro meu coração Volta pro meu coração Eu sou um caipira Não sei explicar O que estou sentindo Nunca foi de chorar O que essa moça fez aqui O que essa moça fez aqui Eu vivo num mato Só sei trabalhar Só lido com os bichos Não sei nem falar O que essa moça fez aqui O que essa moça fez aqui Ela é formada lá no exterior E amanhã a beleza parece uma flor E o que essa moça fez aqui E o que essa moça fez aqui Remoendo saudade Ruminando dor Vivo sofrendo Esperando esse amor Fez um estrago no meu coração Bagunçou, bagunçou A vida desse peão Remoendo saudade Ruminando dor Vivo sofrendo Vivo sofrendo Esperando esse amor Fez um estrago No meu coração E o que essa moça fez aqui Bagunçou, bagunçou A vida desse peão Nossa, nem te conheço Eu já te amo Ai, que fofo Nem te amo Hã? Tá doida? Que foi, ô? Sai daqui Sai daqui Eu arranjei a namorada Dos meus ranhos Tá tudo lindo Tão perfeito Nem dá pra explicar Química que rolou Entra a gente Você tocou minha boca E o meu corpo Ficou quente Não sei se é vício Mas tá forte o sentimento Toda vez que saio É só pra te encontrar Minha boca quer seu gosto De novo, de novo, de novo Satisfação foi te conhecer E o prazer vem depois de beber Eu te amo, pinga Com você a vida é mais colorida Juntou limão Fica melhor ainda E o bom é que é fácil Te encontrar Eu te amo, pinga Com você a vida é mais colorida Juntou limão Fica melhor ainda Pena que não dá pra nós casar Se desse eu ia morar Não dá Eu arranjei a namorada dos meus sonhos Tá tudo lindo Tá tudo lindo Então perfeito Nem dá pra explicar Química que rolou Entra a gente Você tocou minha boca E o meu corpo Ficou quente Não sei se é vício Mas tá forte o sentimento Toda vez que saio É só pra te encontrar Minha boca quer seu gosto De novo, de novo, de novo Satisfação foi te conhecer E o prazer vem depois de beber Eu te amo, pinga Com você a vida é mais colorida Juntou limão Fica melhor ainda E o bom é que é fácil te encontrar Eu te amo, pinga Com você a vida é mais colorida Juntou limão Fica melhor ainda Pena que não dá pra nós casar Eu te amo, pinga Juntou limão Fica melhor ainda Eu te amo, pinga Com você a vida é mais colorida Juntou limão Fica melhor ainda Pena que não dá pra nós casar Se desce eu ia morar num bar Se desce eu ia morar num bar Sim theology Se desce eu ia morar num bar Estar bem Já fiz auditoria L作 do território L qual é exatamente loweredendo Fica melhor ainda Tudo na cadeia A grandeza Juntou desce 된 Não sou de fazer ameaça, mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar, mas minha vida já tá pronta Tira o ar selfie comigo, depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da foto Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar, é menos uma solteira nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar, é menos uma solteira nesse mundo Você quer dançar comigo ou descer até o chão sozinha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Eu quero dançar Quem gostou joga a mão e faz barulho Segura, Leonardo Sempre assim, comparte Já tentei te convencer tudo quanto é jeito Antes que o mundo desabasse todo de uma vez Fiquei perdido sem você no meio de um deserto Me perguntando se ainda sobreviverei Meu sentimento sem você ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo estar fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, todas fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer da minha vida Se você me falta Tudo é sofrimento Sei que é tarde demais pra se remediar De nada adianta procurar dez mil desculpas Está difícil de fazer você voltar atrás Mesmo que eu te diga estou morrendo um pouco a cada dia Mesmo que eu te peça por favor Vamos recomeçar Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo estar fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, todas fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Eu deixaria tudo se você quer Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo estar fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, todas fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Da minha vida Hoje eu quero um dia De sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus Ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo deu em zona As luzes tão piscando Juque e boxe tocando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando Juque e boxe tocando Com Bruno e Barreto E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete Traz uma gelada aí, parceiro Que hoje é só farra, pingue e foguete Hoje eu quero um dia Já disse, sei que eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus Ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Era pra tomar uma Mas de novo Deu em zona As luzes tão piscando Juque e boxe tocando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando Juque e boxe tocando Com Bruno e Barreto E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando Juque e boxe tocando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando Juque e boxe tocando Com Bruno e Barreto E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete Traz uma gelada pra mim, por favor Que só de pensar a boca já secou Dessa vez não foi brincando Ela terminou e não tava blefando Ai, 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 eu já tava brevendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes de alguém te beijando Alô, bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou Vida que segue, então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou Vida que segue, então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama E traz uma gelada pra mim, por favor Que só de pensar a boca já secou Dessa vez não foi brincando Ela terminou e não tava blefando Ai, 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 eu já tava brevendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes de alguém te beijando Alô, bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou Vida que segue, então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou Vida que segue, então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, bebe Você tá doido Você escravou ali, gente A roça venceu Falaram que quem nasce peão Nunca vai botar o pé numa mansão Falaram que quem veio da roça Nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa só chapéu e botina Nunca vai cair no gosto das meninas Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na caminhonete E olha quem tá estourado na internet É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy A roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro asa do playboy A roça venceu É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy A roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro asa do playboy A roça venceu A roça venceu Antônio e Gabriel Segue o agrolíder Quem usa só chapéu e botina Nunca vai cair no gosto das meninas Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na caminhonete E olha quem tá estourado na internet É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy A roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro asa do playboy A roça venceu É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy A roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro asa do playboy A roça venceu É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy A roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro asa do playboy A roça venceu A roça venceu, moçada! O agromata Mata a fome do mundo A roça venceu Queria que todo mundo jogasse a mãozinha na estima a partir de agora Pra ficar bonito, pra aparecer no nosso DVD Todo mundo com a mãozinha na estima Pro um lado, pro outro Pro um lado, pro outro Tá lindo demais E aí, parceiro? Um, dois, três, vai! Meu orgulho caiu quando subiu o alvo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando moda de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade Não quero ser Assim, ó O beijando esse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto você não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu a fogo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão De arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Bom beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô larga das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Bom beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô larga das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Bom beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô larga das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Então cê não volta, eu tô larga das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza E aí? Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Que coisa mais linda! Noite fria, solidão, saudade Eu aqui pensando nela, ela nem sabe Perdido pela madrugada, vagando sozinho Tão triste sem rumo buscando o caminho Que possa me levar onde você está Me sigo procurando pelos bares, pelas ruas Mas não te encontro e a falta sua Faz meu coração mais uma vez Chorar Saudade Rasgando o meu coração Machuca, doído, não tem jeito não E o remédio é beber E o remédio é beber Eu sei que esse meu desespero é a falta sua Sem você aqui tô perdido na rua E o remédio é beber E o remédio é beber Pra tentar te esquecer E o remédio é beber Pra tentar te esquecer Segura Mato Grosso e Matias Quando a gente tá sofrendo o remédio é beber Eu sigo procurando pelos bares, pelas ruas Mas não te encontro e a falta sua Faz meu coração mais uma vez Faz meu coração mais uma vez chorar Saudade Rasgando o meu coração Machuca, doído, não tem jeito não E o remédio é beber Eu sei que esse meu desespero é a falta sua Sem você aqui tô perdido na rua E o remédio é beber Pra tentar te esquecer E o remédio é beber Pra tentar te esquecer Todo mundo! E o remédio é beber Pra tentar te esquecer E o remédio é beber E o remédio é beber E o remédio é beber Que tem mais 40 anos de sucesso Obrigado por essa oportunidade De poder cantar junto com vocês E ainda vou ser regravar uma moda minha Fiquei feliz demais da conta Maravilha! A honra é toda nossa, João Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você Vocês sabem que o João Carreiro é meu afilhado, gente Eu tenho o maior orgulho de falar isso pelo Brasil inteiro E ele também fala Todos os sons dele ele fala Canta uma música nossa e fala É um orgulho esse menino É uma dádiva de Deus Obrigado, João Carreiro Obrigado eu, Matão E eu falo pra todo mundo Que o homem que mais canta no Brasil é o C E o show continua com o Mato Grosso e Matias Uma salva de palmas! Ei, já fizemos gente chorar demais com essa moda nossa, hein? Eu tô perdido num olhar que cega Dessa paixão eu já perdi as rédeas E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos se eu aceitar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e vi tudo e um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Brinquei com fogo e chamei o perigo Uma cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo no chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que eu passo É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro 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 Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que eu faço É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro 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 E se eu ligo a sete, ela não quer atender Mando mensagem, chamando pro cinema, não quer me responder Já tô ficando cansado de tomar perna da bandida É a danada, só diz não Cês tão pensando que eu vou te esperar por toda a vida? Com certeza só que não Agora que sai da balada, aí você liga toda descabelada Chapada de peri, depois que bebe enche a cara Aí quer carinho, quer terminar a noite, é na cama do meu filho Geral Londrina, geral, quero ver Mas o gordinho tá em outra mulherada, virou mato Ei, querida, tchau, briga Esse gordinho tá pra frente, o moleque tá estourado Ei, querida, tchau, briga Mas o gordinho tá em outra mulherada, virou mato Ei, querida, tchau, briga Esse gordinho tá pra frente, o moleque tá estourado Ei, querida, tchau, briga Mas o gordinho tá em outra mulherada, virou mato Ei, querida, tchau, briga Esse gordinho tá pra frente, o moleque tá estourado Ei, querida, tchau, obrigado É cada um com seus parentes, cada um com essa sua via Tchau, obrigado E quem gostou, dá um gritão, dá um gritão, dá um gritão Um apito, um grito e mão na boca do letro